Música Livro de Gênesis capítulo 5 A Genealogia de Sete Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu cento e trinta anos e gerou um filho a sua semelhança conforme a sua imagem e chamou seu nome Sete. E foram os dias de Adão depois que gerou a Sete oitocentos anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu novecentos e trinta anos e morreu. E viveu Sete cento e cinco anos e gerou a Enos. E viveu Sete depois que gerou a Enos oitocentos e sete anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos noventa anos e gerou a Cainã. E viveu Enos depois que gerou a Cainã oitocentos e quinze anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos noventa anos e morreu. E viveu Cainã setenta anos e gerou a Maalaléu. E viveu Cainã depois que gerou a Maalaléu oitocentos e quarenta anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã novecentos e dez anos e morreu. E viveu Maalaléu sessenta e cinco anos e gerou a Jared. E viveu Maalaléu depois que gerou a Jared oitocentos e trinta anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalaléu oitocentos e noventa e cinco anos e morreu. E viveu Jared cento e sessenta e dois anos e gerou a Enoque. E viveu Jared depois que gerou a Enoque oitocentos anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared novecentos e sessenta e dois anos e morreu. E viveu Enoque sessenta e cinco anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém trezentos anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque trezentos e sessenta e cinco anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metusalém cento e oitenta e sete anos e gerou a Lameque. E viveu Metusalém depois que gerou a Lameque setecentos e oitenta e dois anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém novecentos e sessenta e nove anos e morreu. E viveu Lameque cento e oitenta e dois anos e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé, dizendo, Este nos consolará cerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque depois que gerou a Noé quinhentos e noventa e cinco anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque setecentos e setenta e sete anos e morreu. E era Noé da idade de quinhentos anos e gerou Noé, Assem, Cam e Jafé. Assem, Cam e Jafé. Assem, Cam e Jafé. Assem, Cam e Jafé.